Pela pauta aqui do João Vitor Barros, Ceará chega a 10, 10 reforços Lacerda. Alô, Trembala. É fato que são situações diferentes. O Ceará está montando um time novo. Aliás, sábado tem uma apresentação aí no PV. Espero que a turma bata uma bolinha para que os torcedores comecem a ter gosto pelo time e sintam se realmente o time tem algum valor. Aliás, também, trazendo a turma aí do Uruguai, Paraguai, Argentina, todo mundo se socorrendo aqui por baixo. O futebol brasileiro realmente ficou muito igualzinho e muito perna de pau. O Fortaleza não precisa fazer um outro time. Sim, tudo bem. Mas vamos lá. O Fortaleza terminou a temporada bem. Eu estou falando bem, com letras garrafais? Não. Como foi o final de temporada do Fortaleza? Trôpego. Ou não foi? Quase não ficou com a vaga de Sul-Americana. Ou não foi? Perdeu uma sequência de jogos, de nove, se não me engano, ali, depois daquela decisão da Sul-Americana? Ou não foi? Estou falando tudo isso para dizer que o Fortaleza não terminou uma temporada com um time bom, como estão dizendo aí. Depois foram alguns jogadores embora. Agora, é fato que o Fortaleza precisaria estar contratando. Ou precisa contratar. Mas isso não acontece, Trembana. E o pior, Sérgio Ponte falou aí, da turma que foi, que veio, mas não veio. E foi. O nome mais badalado foi esse zagueiro Barbosa. Porque eu não vejo lá grande coisa, não. Cara grandão, fortão, barulhento, gosta de confusão. Foi para o Botafogo. Mas Sérgio Ponte, até o Liu E falou do Santos, goleiro, que está se apresentando, se reapresentou. Muito barulho, então. E o Felipe Jonathan, que também estavam tratando na surdina, mas não vem também. Foi se reapresentar ao Santos. E ainda tem uma que o Fortaleza sonhou, que foi o Bruno Gomes. Mas, volante do Coritiba, quase ninguém falou, porque ele foi convocado para a seleção pré-olímpica. Aí, Fortaleza ficou a ver navios. Passou o batido também. Então, Trembana, sem falar em outras tentativas, e o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O Fortaleza final, tem dinheiro ou não tem dinheiro? Fez SAF de luxo ou foi mesmo que está precisando de dinheiro e ainda não teve coragem de dizer, mostrar a cara como os outros tiveram, de dizer que fizeram SAF porque precisavam de dinheiro para tocar o clube? Com esse elenco, está aí? Não é ruim, mas é enxuto. Ah, o Voiva está satisfeito. Ok, pode estar satisfeito. Eu quero saber é dentro de campo. Depois não venham com desculpas. Ah, porque o Fortaleza deu giro ao mundo. Ah, porque o Fortaleza joga demais. Ah, porque são cinco competições. Eu acho que eles estão deixando para a segunda janela, Trembala. Mas aí será no meio da temporada. E até lá, tomara que as coisas não fiquem azedas. Faça o Trembala adiante. Trembala!